Alô, é meu irmão devido a produção Gostaria de falar com o Felipe Gama? Quando terminou a noite eu dei pra você o meu WhatsApp Você me disse assim, não quero teclar, liga pra mim Com cara de vagabundo, eu gostei do que você fez E eu vou mostrar para o mundo E você é o cara da mesa, liga pra mim Gostoso, liga pra mim Gostoso, liga pra mim Quando terminou a noite eu dei pra você o meu WhatsApp Você me disse assim, não quero teclar, liga pra mim A mulher pra me prender Tem que ser carinhosa, tem que fazer gostoso Ser bonito e ver, vai Eu vou te ligar, gostosa, eu vou te ligar Gostosa, gostosa, gostosa Então liga, vai Gostosa, gostosa, gostosa A culpa é de Ricardo e Alvaro, amor Pode ligar, pode ligar que ele atende na hora, bebê Vai, vai, porte de pregada Ô, quando termina o agai, eu dei pra você o meu WhatsApp Você me disse assim, não quero teclar, liga pra mim Com cara de vagabundo, eu gostei do que você fez Eu vou passar para o mundo, que você é um cara da voz Ô, liga pra mim, gostoso, liga pra mim Gostoso, gostoso, gostoso Ô, liga pra mim, gostoso, liga pra mim Chaca pra cima, venga Quando terminou a noite, eu dei pra você o meu WhatsApp Você me disse assim, não quero ter que ligar pra mim A mulher pra me prender, tem que ser carinhosa Tem que fazer gostoso, ser bonito e deliciosa Eu vou te ligar, gostosa, 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 gostosa Eu vou te ligar, gostosa, 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 eu vou te ligar DJ Michael Jonathan, de Rio Tardo, Minas Gerais Eu vou te ligar, gostosa, 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 gostosa As paredes se balançam, de Oliveira, agradeçoe Eu vou te ligar, gostosa